Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é muito especial porque é o nosso último vídeo aqui do Jé Todo Dia e nossa, muito, muito, muito obrigada, eu tô muito feliz isso me deixou muito assim, com vontade de querer gravar mais e mais pra vocês, sabe? todo esse carinho, todas essas mensagens incríveis que, nossa, me deixaram muito, muito feliz e o vídeo de hoje não poderia ser diferente eu queria muito fazer o tour pelo cantinho, gente, mas não dá, não dá, não dá mesmo mas em breve eu vou fazer porque eu tô querendo fazer algumas mudanças aqui e também não dá pra eu poder gravar o vídeo sozinha, né? mas enfim, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de perguntas e respostas eu coloquei uma foto lá no Instagram e lá no Facebook, também deixei lá no Snapchat pra vocês fazerem perguntas sobre mim, fazerem qualquer tipo de pergunta não teve muitas perguntas, mas teve algumas perguntas e eu achei bem interessante até e quis vir aqui responder pra vocês então, gente, não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, sabe? porque eu sempre vou precisar da ajuda de vocês e mesmo pra vocês ficarem por dentro de tudo, sabe? que ia acontecer, tá bom? então não se esqueçam de me acompanhar em todas elas Instagram, Facebook, Snapchat principalmente, tá bom? então vamos lá eu vou começar pelo Facebook porque só teve uma perguntinha da Débora e ela perguntou o seguinte ela perguntou qual os piores erros que você vê por aí nas maquiagens? gente, eu vejo muitos erros, muitos por incrível que pareça, assim, com toda essa evolução de YouTube de muita gente ensinando, assim, sabe? a pessoa se maquiar e tal da mulher querer cada vez mais ficar arrumada eu vejo muitos erros ainda eu acho que um dos erros, assim, que eu vejo muito é o tom da base mais claro, mais escura eu vejo mais claro do que a base mais escura e a sombra marcada sim, gente tem pessoas ainda que não esfumam as sombras, sabe? faz aquele azul com rosa e, tipo, deixa aquela linha ainda tem gente que faz desse jeito então, amiga, se você faz começa a assistir meus vídeos começa a assistir vários vídeos aí pelo YouTube pra você, ó, aprender a esfumar tá bom? às vezes a pessoa gosta até, gente eu nem julgo, assim, por por falar que a pessoa não gosta não sabe, sabe? às vezes a pessoa gosta de de estar lá com aquela branqueagem, sabe? agora, a base, gente eu acho que eu vejo muito, muito, muito isso sério, eu acho que base é o que mais pega é um truque de make que você mais gosta essa pergunta é difícil porque eu gosto de vários mas eu acho, assim, que um que ajuda você não só a mim, mas ajuda, assim, a você a se maquiar e tal eu acho que é o truque da fita gente, o truque da fita ele é genial porque você consegue fazer um super olhão consegue fazer o delinhar do gatinho usando a fita então, gente, eu acho que o truque da fita é o melhor truque de todos porque você consegue fazer coisas incríveis e também eu acho que os contornos eu acho que eu não seria ninguém sem contorno, sabe? principalmente no nariz aqui na nas maçãs e tal então, eu acho que esse é o truque de maquiagem que eu mais gosto agora indo pro Instagram teve várias perguntinhas a primeira foi da Flávia um beijo, minhas lindas um beijo também Débora ela perguntou o que você pretende fazer de faculdade quando acabar o ensino médio pra quem não sabe eu tô no terceiro ano do ensino médio graças a Deus e também pra quem não sabe, gente eu não sou uma pessoa que ama estudar tipo, eu não gosto mesmo e assim, eu não gosto, gente tem gente que nasceu pra estudar tem gente que é muito inteligente não que eu seja uma pessoa burra mas o que eu pretendo fazer de faculdade quando eu acabar eu queria muito eu peguei uma paixão gigante por nutrição assim, por cuidar do corpo por alimentos e essas coisas assim e eu comecei a estudar muito muito assim na internet mesmo pesquisando coisas sobre a faculdade sobre a profissão e tal e gente é uma coisa assim que eu tenho vontade mas eu não sei assim eu tenho muita vontade de fazer faculdade de nutrição mas eu não sei assim se eu faria gente, eu não sei não sei mesmo ainda se eu quero isso se eu quero fazer isso eu também queria fazer de fotografia porque são assim três coisas que eu gosto muito e basicamente uma leva a outra tudo leva a beleza do corpo da saúde autoestima então eu gosto muito dessas três coisas maquiagem é nutrição essas coisas assim e fotografia então se eu fosse fazer uma faculdade faculdade eu faria de nutrição agora de maquiagem e de fotografia eu faria um curso só e ela fez outra pergunta também você já fez curso de que? gente eu nunca fiz curso assim nunca terminei na verdade eu já fiz curso de informática curso de inglês mas eu não fiquei tipo três meses em nenhum dos dois porque sei lá eu não gosto a Ana Carolina que também está sempre aqui no canal um super beijo meu amor ela fez uma pergunta qual é o seu maior sonho? gente eu não eu não sei como responder essa pergunta porque eu sou eu sou uma pessoa muito sonhadora muito, 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 muito eu sonho assim em ter uma base da MAC mas eu também sonho em ter uma casa então assim meus sonhos são muito pequenos e muito grandes também mas eu acho que assim meu maior sonho de pessoa é assim como pessoa é ter um filho esse é meu maior sonho e eu quero muito ter um filho porque sei lá gente eu gosto de criança eu acho que é sei lá eu queria muito ser um filho e assim de consumo meu maior sonho de consumo é ter uma casa outra pergunta da Fernanda um super beijo meu amor ela fez uma pergunta você é maravilhosa obrigada dá uma dica pra gente de como ter uma volta estima gente eu não sou a melhor pessoa pra falar disso porque qualquer coisa me deixa no chão sério por mais que a gente pareça aqui super alegre e tal super distraída tem coisas que deixa a gente super chateada eu sou uma pessoa extremamente bipolar o Felipe pode falar isso pra vocês assim com toda certeza de verdade teve um dia que eu tava conversando com ele e do nada eu comecei a chorar e eu falei amor eu vou comer porque eu tô chorando muito não sei porquê mas eu tô chorando e gente eu sou assim uma pessoa muito muito emotiva eu choro por qualquer coisa e assim eu acho que uma dica que eu tenho pra dar pra você assim pra você ter uma boa estima é você ser amar você não precisa ser magra você não precisa ser gorda você não precisa ser alta ser baixa pra você ser bonita você tem que se olhar e falar nossa como eu tô bonita sabe e eu acho que isso tem muito muito a ver com o que eu ensino aqui no youtube que é você ficar cada vez mais bonita você não precisa ter produtos caros pra você poder fazer uma boa maquiagem pra você ficar bonita pra você realçar a sua beleza sabe então eu acho que você deve se amar em primeiro lugar se ama que depois as coisas vão encaminhando e você vai ficar cada vez melhor então gente se ama não fala assim ai meu cabelo é ruim ai meu cabelo é bom ai eu sou isso ai eu sou aquilo não gente se ama do jeito que você é tá bom e assim com o tempo você vai tentando melhorar as coisas que você não gosta em você agora você falar assim ai eu não sou eu não sou magra ai eu não sou alta ai gente não 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 façam isso eu já sofri muito com isso porque quando eu era criança eu era mais gordinha e nossa gente sério eu já sofri demais com isso eu chorava era uma coisa assim horrível e eu conto assim por experiência própria você tem que se amar apesar de tudo sabe em primeiro lugar você tem que falar que você é bonita do jeito que você é tá bom me embolei um pouco mas eu acho que vocês entenderam outra pergunta da eu acho que o nome dela é Fernanda Carnauba eu não sei se é assim que fala Fernanda desculpa eu tô já falando errado tá bom ela perguntou se você trabalha em outra área sem ser maquiagem e mandou mandar um beijo pra ela um super beijo meu amor e não gente eu não trabalho com outra área sem ser maquiagem porque eu ainda estudo e como eu estudo de tarde toma todo meu tempo então eu não trabalho com nada assim sem ser maquiagem e eu maquio assim muitas vezes em quando e dou cursos também muitas vezes em quando e né só isso a Adriele Andrade perguntou um super beijo ela perguntou como você se vê daqui a 10 anos gente eu tirei um print dessa pergunta e mandei pro Felipe e mandei ele responder essa pergunta e por incrível que pareça a gente respondeu a mesma coisa como eu me vejo daqui a 10 anos quando eu tiver daqui a 10 anos eu vou ter 27 anos e eu ainda vou ser nova né e assim eu me vejo com o meu ateliê próprio e com a minha casa também e com o filho e o Felipe achou que a mesma coisa tá bem lá no trabalho dele ter a nossa casa e um filho e gente eu quero ter filho cedo é porque e assim eu acho que essa idade não é uma idade muito ruim pra você ter um filho e eu quero ter filho cedo sabe é uma coisa que eu e ele a gente quer então é isso a Jéssica olha a Jéssica é a Jéssica perguntou um super beijo meu amor ela perguntou você já fez curso de maquiagem? se sim aonde? eu nunca fiz curso de maquiagem pra falar que eu nunca fiz curso de maquiagem eu já fiz um da Boca Rosa aquele online mas eu não gostei tipo nem um pouco não me agregou em nada e eu já fiz o curso e só foi basicamente isso agora fora esse eu nunca fiz nenhum curso tudo que eu sei eu aprendi na internet por isso que eu gosto de ensinar pra vocês sabe porque do mesmo jeito que eu aprendi eu quero que vocês aprendam entendeu? então eu nunca fiz nenhum curso ah gente ela também fez outra pergunta quantos anos eu tenho aonde eu moro e por que eu comecei o canal no Youtube eu tenho 17 anos eu fiz em janeiro 17 anos eu moro em Bom Sucesso no Rio de Janeiro e por que eu comecei no Youtube eu acho que eu já falei isso em algum vídeo também mas eu comecei no Youtube toda culpa do Felipe com um pouquinho de amigas elas me incentivaram e ele também me incentivou a fazer o Instagram eu fiz o Instagram e lá eu postava assim maquiagens eu postava videozinhos curtos e muitas pessoas falavam pra eu fazer um canal no Youtube né pra eu poder ensinar e tal e eu sempre quis sempre, sempre, sempre quis porque eu achava muito legal aquelas mulheres ensinando e tal aí eu comecei assim criei a conta e gente foi muito, muito legal porque a aceitação de vocês foram bem legal muita gente gostava e eu nunca deixei assim de postar vídeo eu acho assim por uma semana sabe então desde 2015 que eu posto vídeo no Youtube a Ravila Sampaio perguntou um super beijo minha linda ela perguntou defina sua personalidade em uma palavra e manda um beijo ela disse que é minha fã gente vocês não tem ideia de como que eu vejo quando vocês falam que vocês gostam de mim que vocês são minha fã nossa fico muito feliz muito obrigada defina minha personalidade em uma palavra eu acho que teimosa gente eu sou muito teimosa muito teimosa mesmo se eu falo que eu quero uma coisa eu eu sério eu vou atrás daquilo eu posso botar uma coisa na minha cabeça que eu vou fazer de qualquer jeito e se a pessoa falar que não falar que não vai dar certo eu vou falar que vai dar certo e sério eu sou muito teimosa muito, 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 muito muito teimosa mesmo a Gabi perguntou um super beijo ela perguntou Jé faz quanto tempo que você está no mundo da make gente eu comecei a assistir vídeos assim no youtube em 2012 e desde então eu comecei a gostar muito de maquiagem e ela fez outra pergunta também quem foi a sua inspiração pra começar gente assim que eu comecei a assistir vídeos no youtube eu assisti muito a Camila Coelho nossa eu assisti ela demais 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 e assim as outras pessoas que eu assisti eram super pequenininhas que assim eu nem lembro mais eu acho que nenhuma tá aí no youtube hoje não que eu saiba pelo menos mas assim a mais famosa que me incentivou não que me incentivou a começar a gravar vídeo mas que me incentivou muito nas maquiagens porque todo dia eu vi o vídeo dela foi a Camila Coelho e teve outra pergunta também da Larissa Costa ela me fez uma pergunta uma vez você disse no snap que não gostava da Bia do Boca Rosa por quê? assim não é que eu não goste dela eu já assisti muitos vídeos dela gente se eu não gostasse dela eu não tinha nem feito o curso com ela sabe não tinha pagado o curso porque como é que eu vou fazer uma coisa de uma pessoa que eu não gosto né eu só acho que ela não é mais a mesma desde o comecinho do canal eu acho que os vídeos delas não agregam mais em nada pra mim tá gente a minha opinião e assim do mesmo jeito que eu respeito a sua opinião de gostar dela de achar ela maravilhosa de achar ela linda de achar ela super talentosa disso e daquilo eu posso não gostar dela e assim as pessoas não aceitam isso gente é impressionante como as pessoas não aceitam a opinião contrária da delas mas assim gente gosto é gosto cada um é cada um do mesmo jeito que pode ter a gente me xingando por causa disso pode ter gente que vai estar super do meu lado falar eu também acho a mesma coisa mas é assim cada um sou cada um eu acho que todo mundo deveria respeitar a opinião dos outros não é porque ela tá super famosa que tá todo mundo gostando dela que eu devo gostar também sabe então assim eu não gosto dela porque eu acho que ela não agrega mais nada na minha vida só isso entendeu e pronto eu acho que respondi as perguntinhas de todo mundo que me deixou espero muito ter esclarecido algumas dúvidas algumas coisas que vocês queriam saber e gente pode deixar que mais pra frente eu faço um outro vídeo com vocês aqui do youtube tá bom porque o vídeo ficou um pouquinho pequenininho e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo queria agradecer mais uma vez pelo carinho imenso que eu tive nesse uma semana de vídeo todos os dias muito, muito, muito obrigada eu sou grata a cada uma de vocês de verdade muito obrigada mesmo e eu queria avisar que terça-feira a gente tá aí de novo sexta, domingo terça, sexta, domingo terça, sexta, domingo tá bom então é isso um super beijo pra vocês obrigada pelo carinho de sempre não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontecer tá bom então um super beijo cheio de carinho cheio de felicidade e com muito agradecimento pra vocês tá bom então um beijão meus amores e até a próxima tchau